E na 22ª edição da Expo Revestir, aqui no estande da Docol, a nossa querida designer Ana Neutti assina essas peças, acessórios para o banheiro que fazem a função de atender um pota-shampoo, um apoio, lixeiras, essas peças todas incríveis. O projeto Domus da Docol é onde nós convidamos arquitetos e designers para poder desenhar para a gente, e a gente desenvolveu um projeto em parceria. Então é um projeto feito a várias mãos, entre a equipe de design da Docol, os arquitetos, a equipe de engenharia da Docol. Então o resultado desse projeto é realmente uma cocriação, onde o arquiteto ou o designer, ele traz a ideia, traz o conceito e a gente desenvolve e faz a equação e lança no mercado. Olha que interessante, ela segue um padrão e aí a gente vê aqui os cabides em várias aplicações, no ouro, no cobre, no níquel. Até o banquinho ela desenhou, seguindo a mesma linha, da papeleira, do pota-papel, a lixeira, os acessórios de parede. Parabéns Ana Neutti! Aí mostra toda a sua versatilidade, né? Então o criativo vem e faz o seu design, cria toda essa volumetria das peças e tal. E aí vocês vão dar aquelas referências do consumo, né? Aqui eu estou vendo vários materiais. Exatamente. O que a gente faz? A gente adequa o conceito ao processo. A gente viabiliza toda a ideia. Ah, qual que é o material que a gente vai aplicar? Qual que é o processo de produção? O acabamento e assim por diante. Por exemplo, aqui é o sólido de surface. É uma resina com carga mineral. Então são peças injetadas, né? É um material muito resistente. E essa cinta é feita em inox. Então toda a parte metálica é de inox. E o acabamento também é feito em PVD. Que é uma tecnologia que confere cor e alta resistência à superfície do material. Nossa, que incrível! Então olha como é que é bacana esse trabalho. Além de vocês darem visibilidade e oportunidade para os designers, criando essa aproximação, levando o designer assinado também para os banheiros, vocês ainda dão essa informação. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço. Boa feira para nós. Ana Neude, que está celebrando 10 anos de carreira, é a que assina esse ano o nosso troféu do Prêmio Estilo e Design 2024. E a Letícia, que é do marketing, fecha com uma frase que eu achei perfeita. A Docol acredita que o design não precisa só estar numa estátua, numa estante ou numa poltrona na sala. O design pode estar em qualquer cômodo numa casa. Seja numa cozinha, seja num banheiro, num lavabo, com uma peça assinada por alguns dos nossos designers. E tudo com muito estilo.